Imagina só, ei A gangue roletando de férias no Panamá Imagina só, ei Bolso cheio de grana e muito boldo pra fumar Imagina só, ei A gangue roletando de férias no Panamá Imagina só, ei Bolso cheio de grana desfilando de jaguar Pra colar comigo, chamem só os verdadeiro Que tava nas antigas, independente do dinheiro Que ia pro peão na caçamba do saveiro Quando era só balalaico, o calpo descartava o gelo E hoje é só cavalo branco e o gelo de maracujá Quem desacreditava hoje pede pra colar O clima tá ensororado, hoje vamos roletar E que eu me tô nativo e vem me buscar de jaguar Imagina só, ei A gangue roletando de férias no Panamá Imagina só, ei Bolso cheio de grana e muito boldo pra fumar Imagina só, ei A gangue roletando de férias no Panamá Imagina só, ei Bolso cheio de grana desfilando de jaguar Fomentando a nanabe e as minas jogando Um backbone do gringo, pique mexicano Uma aba gigante que eu vou controlando O que eu tô carburando O que eu vou carburando Mas vou imaginar, nós de pós de Panameira Fumando um Jack Air, cinco beck de bobeira Lá em Panamá que nós fogueto a noite inteira Que eu tô de bobeira, que não falta na mesa Lendo de levantar enquanto era madrugada Trampando, faturando na arte da calada Que eu lembro das antigas, cê não me dava nada E hoje pode sentar dando ebolada É que nesse tempo eu não tinha o que contar Hoje tá subando, indo lá pra esbanjar Nave importada, emoção de três andar Realizei meus sonhos, fui parar pra pensar Mas agora vou parar pra imaginar A gangue roletando de férias no Panamá Bolso cheio de grana e muito boldo pra contar Várias mina jogando na traseira da jaguar Imagina só, ei A gangue roletando de férias no Panamá Imagina só, ei Bolso cheio de grana e muito boldo pra fumar Imagina só, ei A gangue roletando de férias no Panamá Imagina só, ei Bolso cheio de grana e desfilando de jaguar E com leu na te liu na te que ele me E com leu na te que ele DJ Ruivo, el Fenomeno Filomeno, o terror dos modinhas.